Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, quarta-feira, agora tá bem friozinho, na verdade, tá menos do que de manhã tava. E o que eu fiz hoje? Nada. A ideia não fiz nada, não comi, não fiz nada em casa. Enfim, o meu marido chegou mais cedo e a gente ficou descansando, fiquei editando o vídeo até tarde, esperando ele salvar o computador. E agora eu estou indo ali no centro, que eu tenho que comprar um presente, porque eu tenho um aniversário três sábados. E também vou buscar com uma moça duas calças legging que eu comprei pra ir pra academia. Depois eu mostro pra vocês como é que é, é bem bonita. E é depois que eu vou voltar pra casa e vou comer alguma coisa. Eu queria ir pra academia mais cedo hoje, mas, né, não deu porque a moça das calças vai chegar mais tarde. Enfim, bom, vamos lá. Olha, gente, eu comprei um monte de coisinha que tá aqui, ó, na sacola, roupa e enfim. E aí eu vou mostrar pra vocês em casa, mas isso aqui eu quero mostrar porque eu quero testar, ó. Eu comprei um tripézinho desses mais simples pra ver se eu tremo menos quando eu tô gravando na rua, quando eu pego o celular na mão. Pra ele dar um suporte. E pra mim conseguir também colocar o celular em outros lugares. Olha só que legal. Ele dá pra celular e pra câmera. Que bacana. E foi muito baratinho, gente. Foi 11 reais naquela loja maravilhosa que eu disse pra vocês que tem aqui. Enfim, agora eu tô indo pra casa. Vou passar na padaria que meu esposo pega pão pra ele. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comer. Não sei se vai melhorar, mas... Me dá um pouco mais de firmeza na hora de gravar pra vocês também. E me dá a possibilidade de colocar em outros lugares o telefone, né? Como vocês sabem, eu gosto de gravar colocando em cima da pia, o celular, né? Sempre tem que forrar um paninho por baixo, agora não precisa mais. Ele é bem bonzinho, gente. Pra 11 reais, tá? Super valendo. Enfim, agora mais uma coisa que eu vou carregar pros lugares. É um investimento barato, né, gente? Mas a gente tá tentando trazer melhoria pro canal. E eu espero que ajude. Gente, tô usando o tripé e tô me achando muito blogueira com o tripé na mão. Agora vou carregar ele pra todos os lados. E aí eu vou mostrar pra vocês quando chegar em casa minhas comprinhas de um recebido. Se eu recebi ontem, que eu já tinha comprado há um tempão já. E chegou ontem. Como o correio tava de greve aqui, aí chegou ontem. E eu vou mostrar pra vocês quando chegar em casa. Mas eu tô verde e de fome. Tô com muita fome. Eu acho que já tá tremendo um pouquinho, mas... Tá melhor do que tava. Antes eu tremia demais, gente. Na mão dá um pouco de agonia, sabe? Assistir o vídeo. Mesmo ligando o estabilizador do celular. Mas eu acho que tá melhor. Ficar um pouco mais fácil também pra mim gravar assim, caminhando. Bom, tamo chegando. Bom, tamo chegando. Minha primeira refeição, gente. Nossa, tô com fome, viu? Vou falar pra vocês que hoje eu tô com fome porque já são seis e meia da tarde. Vou comer isso aqui. Isso aqui é aquela massinha que eu usei pra fazer a lasanha. E aí tinha sobrado uma. E aí eu fiz na frigideira e ela colheu de coco. E ela tá recheada com maionese, tá? Da light, cebola e orégano. E aqui um cafezinho preto que meu marido acabou de passar. Esse vai ser meu café da tarde. Então bora comer. E aí Música Então, vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas bem rapidinho, porque eu já tô meio que atrasada pra academia, né? Hoje, essa semana, gente, a academia não vai abrir na sexta, porque é feriado da semana farroupilha aqui do Rio Grande do Sul, então eu vou ter que treinar bastante hoje e amanhã, porque ainda sábado ainda tem um aniversário pra mim, acredito se quiser, então tem que malhar bastante aí pra compensar as calorias que eu vou ingerir. Então eu vou mostrar rapidinho. Ó, gente, isso aqui foi o meu recebido. Eu compro muito do AliExpress, eu não sei vocês, mas, assim, o AliExpress é uma beleza pra comprar, porque vem da China, não tem aquele imposto que tem aqui no Brasil, mas, tipo, tu tem que comprar e esquecer, né? Porque demora pra vir. Gente, eu tô me achando no máximo com esse tripé, porque agora cola o nosso coque, sei lá, em todo lugar. Isso aqui eu comprei tem um pouco mais de mês, mas os correios daqui estavam de Grécia, acho que do Brasil todo. Não façam isso de abrir as coisas com a boca. Aqui, gente, isso aqui é pra aniversário da minha filha, mas também vou usar em outras datas. Vou mostrar pra vocês. Olha que legal, gente! Ai, olha que fofo! Sabe o que é isso aqui, gente? Bico de confeitar. Aqui tem outro, porque eu comprei um e a minha sogra comprou outro. Eu aproveitei que a minha sogra tava comprando pra ela, E com algumas coisas que vem da China agora, a gente paga aquele frete do Brasil, né? Que é fixo de R$15,00, eu aproveitei que assim a gente comprava junto. Olha, eu tô abrindo aqui com vocês, porque eu não tinha aberto ainda. Ah, tem vários sequinhos, deixa eu ver. Eu acho que são 28 peças, se eu não me engano. Olha só, gente, pra quem compreter e que me assiste aí, ó, super recomendo. E esses aqui são de inox. Gente, olha o tamanho disso, olha só, gente. Gente, ó, isso aqui é pequenininho. Ai, olha que amor! É muito pequenininho. Eu achei que era mais aberto, gente, confesso pra vocês. Mas olha só. Ó. Eles são bem pequenininhos, eu jurava que era maior, gente. Ah, mas o outro lado ali acho que é maior. Eu sou atrasada e eu tô mostrando... Ah, não, esse lado aqui é maior, gente. Eu achei que era tudo pequenininho, né? Daí eu pensei, nossa, comprei tudo miudeza. Ó, esse aqui redondinho. São de axo e inox, então não enferrugem. Olha só o bico babado. Gente, lógico que esse aqui... Ui, eles são menores do que aqueles mais conhecidos, né? Olha, mas olha que legal. Olha só, vários tipos desse aqui pra fazer babado, uma beleza. E são todos diferentes. Olha que legal, o bico folha. Gente, vem muito bico. Olha só. Que legal, gente. Eu comprei porque toda vez é 5, 6 reais nos bicos, né? Os mais simples. Olha quanto bico diferente, gente. Olha esse aqui que diferentão. Olha só. Ele parece um twister aqui, ó. É uma pitanga. Que legal. Olha. Ui! Gente, tem muito bico. Não vou conseguir mostrar tudo pra vocês. Mas, enfim. Chegou. Tá aqui. O outro eu vou levar pra minha sogra. Porque minha sogra tinha encontrado os russos. Também pelo Ali. E ela sempre pede pra gente enviar pra cá. Porque como é o aperédio, os porteiros sempre pegam. Mesmo que eu não esteja em casa. E, gente, eu vou mostrar pra vocês as minhas calças. Ai, que coisa mais linda. Pera aí. Só um pouquinho. A voz que? Tirando foto pra botar na capa, né? Gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei duas leg. Porque ela só tinha duas. Mas eu vou mostrar aqui. Olha só. Ai, gente. Eu adoro coisa colorida. Olha só. Que linda. E o material super, super resistente. O papai tá lá, filha. Minha filha veio pedir pão pra mim aqui. Minha esposa tá tomando café. Olha só. Que linda. Bem coloridona pra ir pra academia. Gente, a gente só descobre que não tem roupa pra academia. Quando a gente começa a fazer academia. Quando eu entrei pra academia. Eu... Pra quem não sabe. Eu tive uma loja de roupa. E eu tava com umas roupas aqui que... Tavam encalhadas, vamos dizer assim, né? Porque eu tinha fechado a loja. E aí eu fiz uma troca. Com uma pessoa que... Ela fabrica roupa de... Pra uma marca daqui. Não vou falar o nome da marca. E a gente fez uma troca. Ela tinha muita peça que ela pegava como lucro dela. Parada lá de academia. E eu fiz uma troca com as peças que eu tinha. Mas, gente. Olha. Eu já faço. Comecei academia na metade de janeiro. Então, agora eu percebo que eu já não tenho mais quase, sabe? Porque todos os dias tem que trocar, né, gente? Porque a gente soa muito, enfim, né? E peguei essa aqui. Olha que linda. Também bem colorida. Adoro. Não é algodão. É aquele tecido. Acho que é tipo poliamida, sabe? Gostei muito do material. E já vou estrear uma. Por isso que eu tô mostrando pra vocês agora. Olha que linda. E chutem, gente. Quanto que eu paguei nessas calças? Sério. Nem eu acreditei. Porque roupa de academia aqui é extremamente caro. E eu adorei. Essa moça entregou pra mim. 15 reais, cadão. Sério, gente. Valeu super a pena. As calças são lindas. Lindas. Um excelente material. Curti pra caramba. Bom, imagina, né? Já falei. Ela também tinha top. Mas os tops que ela tinha eu não gostei. Então, uma próxima. Aí eu comprei o tripézinho que eu mostrei pra vocês dentro do carro que eu já queria usar. O que mais eu comprei? Vou mostrar pra vocês a blusinha que eu comprei pra dar de presente pro menininho. Olha só que amor, gente. É do Thor. Olha só. Aí tem uma capinha. Gente, se eu tivesse um filho menino, com certeza eu usaria. Olha só. Aí tem uma capinha. Olha que fofura. Achei muito fofo isso. Tem que comprar papel de presente. Porque a gente comprou uma loja de roupa. Aí lá não tinha papel de presente. E aí eu comprei uma roupinha pra minha filha usar. Também pra ir no aniversário. Olha só que bonitinha. Uma camisetinha. Gente, criança tem que andar à vontade. Não é mais aniversário de criança. Não vou fazer ela frufru, tá? Eu quero que ela brinque mesmo. Olha só que bonitinha a blusinha. Aí, na verdade, a blusinha é conjunto com um shortinho, ó. Só que eu vou usar só a blusinha aqui, amorzinho. Shortinho, gente. Vou usar bastante no verão. Aquele tecido que parece... Na minha época a gente chamava de tectel, né? Agora eu não sei como é que chama. E aí eu comprei uma calça pra minha filha pra ela usar. Olha que bonitinha. Olha, é tipo uma legzinha. Gente, muito fofinho, né? Enfim, gente. Eu amei a leg. Eu vou trocar de roupa rapidinho. Porque eu já tô em cima da hora pra ir, né? E hoje eu vou fazer as três aulas. Dança, depois eu vou fazer funcional. E vou fazer cross. Eu iria fazer duas danças. Mas hoje eu vou fazer roupita pelo funcional. Pra gente queimar bastante aí. Pra poder no sábado comer sem culpa, né? Então, bora lá comigo. Porque eu já tô meio atrasada. Minha gente. Eu estou apaixonada nessa calça. Olha só. Que arraso. Gente, eu gosto muito de peça colorida pra treinar. Olha que linda. Olha o tripézinho na mão aqui, ó. Gente, olha que calça linda. Caraca. Gente, 15 reais uma calça dessa? Sério. Não. Amei, 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 amei. Amei demais. Olha só. Que legal, gente. Muito. Valeu super a pena. Já tô louca pra comprar mais. Bom, gente. Eu vou ir pra academia agora. Malhar e tirar essa barriga aqui. Então, bora lá comigo. Tô chegando agora da academia, gente. Acabei fazendo uma aula só. Vocês não vão acreditar. Minha calça tá abrindo a costura. Às vezes eu falo do meu esposo. E eu acho que era porque o aquecimento hoje era uma volta correndo e salto nas caixas. E eu acho que nessa de dar um impulso pra saltar, abriu a costura bem no meio da perna. A sorte que antes de começar o crossfit, eu fui ir no banheiro. E aí eu vim. E aí eu vim pra casa, né, gente. Não ia ficar lá com a calça, com a costura aberta. Enfim, vamos chegar em casa agora, ver alguma coisa pra comer. Ó, você vai ter uma fumacinha hoje. Já vou por causa do frio. Bom, vamos ver alguma coisa pra comer. Vamos lá. E de vez eu estar pensando em algo pra comer. Eu tô aqui, né, sentada no sofá, largada, pensando na vida. Escutando fogos. Porque hoje vai ter jogo. Eu não sei nem de quem que é o jogo, gente. Porque eu nunca fui fã de futebol. Mas com certeza é do Inter ou do Grêmio. Porque o pessoal aqui, os times fortes daqui, são esses dois. E, gente, quando vocês chegam da rua, do trabalho, da academia, de qualquer coisa que vocês estejam fazendo. Vocês chegam assim, morta. Eu, principalmente, na noite. Por isso que, gente, a minha refeição da noite sempre é muito, muito leve. E eu não tenho coragem pra inventar qualquer coisa. Não tem, gente, coragem. E sobre o que eu falei pra vocês, que hoje eu ia fazer três aulas e acabei não fazendo. Gente, quero dizer pra vocês que eu continuo gostando das calças que eu comprei. Essa coisa de abrir costura pode ser a melhor calça do mundo, gente. Todas as calças que eu compro, elas sempre abrem a costura. E aí eu preciso reforçar toda a costura. Inclusive, aquela que a minha sogra deu, que vocês viram no início de um vídeo aí dessa semana, que passou eu costurando ela. A minha sogra comprou ela. Quando foi provar, ela abriu parte da costura. Então, isso é super comum. As minhas calças, eu sempre tô costurando porque abre. Porque faz agachamento. E essas calças são bem coladinhas no corpo. Enfim, não sei o que comer. Eu chego em casa, gente, eu só quero comer qualquer coisa e encerrar a alimentação, sabe? Eu vou falar pra vocês que assim, que eu não ando com muito apetite. Vocês estão percebendo que a minha vida tá tão corrida que eu tô fazendo basicamente duas refeições. Eu não quero que vocês repliquem o que eu faço. Eu quero que vocês adaptem a rotina de vocês, tá? Eu divido um pouquinho do que eu vivo. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, não concordam com a forma que eu faço as minhas alimentações. Mas eu respeito o meu corpo e eu faço de acordo com o que eu sinto a necessidade. Assim como vocês veem que na semana a minha alimentação, ela é bem balanceada. E no final de semana, eu acabo sendo bem mais liberal. Comendo coisas que eu não como. Tipo, bolo, lá e vou lá e como uma quantidade maior de comida que eu não comeria. Enfim, é pra isso que a gente malha. É pra ter uma qualidade de vida e também se dar o luxo de comer coelhinhas gostosas, né? Eu falo que é importante a gente não se prender, não ser prisioneiro de dieta, sabe? Se você for prisioneiro da dieta, aquilo vai se tornar super torturante pra você. Eu acho que a gente tem que fazer... Equilibrar. Eu falo que é importante pra tudo que a gente vai fazer na vida, o equilíbrio pra dar certo. E eu me equilibro. E se eu me pesar hoje ou amanhã, ver que eu tô com um quilo a mais, eu não vou colocar aquilo na minha cabeça como uma neura, como algo que não deu certo, não. Vou lá, vou fazer academia, vou matar aquelas calorias, vou fazer um genjum intermitente e pronto, gente. Se você se prender demais, aquilo se torna torturante. Pra ser dieta, é você fazer uma reeducação, não é pra ser uma tortura, né? É você aprender que tudo na vida precisa de um equilíbrio. Então, agora eu vou pensar alguma coisa pra comer e vou fazer alguma coisa pra comer pro meu marido e pra minha filha. Já tem basicamente tudo pronto, mas eu... Sabe quando quer comer alguma coisa diferente, mas não sabe o que que é? Tô assim hoje. Desculpem, porque essa semana eu não tô tendo muita coisa diferente pra mostrar pra vocês. Mas sexta-feira é feriado, né? Como eu falei pra vocês. E aí pode ser que a gente tenha alguma coisa diferente pra mostrar aí, tá bom? Tô pensando em trazer receita, então eu quero sugestões do que vocês querem. Se vocês querem receita de amor, de janta, ou se vocês querem receita pra café da tarde, ou se vocês querem receita de lanches, alguma coisa assim na Onda Fit. Vocês podem deixar aqui nos comentários. E peço pra vocês também que quem puder deixar aquela curtida, compartilhar vídeo com mais pessoas pra gente continuar crescendo o canal. Às vezes dá uma estagnada, né, gente? Às vezes parece que o canal trava. Não chega gente nova. E eu adoro receber pessoas novas. Todos os inscritos são super importantes pra mim. Do primeiro ao último. Do que entrou lá da primeira vez e o que tá entrando hoje. Todos têm o mesmo conceito. Tá certo? Então, vou pensar agora no que eu vou fazer pra comer, porque eu tô muito na dúvida. Então, bora lá. Gente, uma partezinha é essa pra vocês do vídeo. Vou cortar o cabelo do meu marido, ó. Quero que vocês vejam o antes do cabelo dele, tá? E eu vou cortar. Eu sempre corto, já tá bem grande. Ai, eu tava olhando errado, tava olhando pro lado de casa. Eu vou cortar aqui e daqui a pouco eu mostro o resultado final pra vocês, tá bom? Então, bora cortar. Ó, gente. Ficou assim, ó. Vira a diferença? E é que não é pronta assim, ó. Tá com cabelo ainda, né, gente? Porque eu só tirei o excesso. Enfim. É assim que eu corto sempre o cabelo do meu marido, cara. Então, fiquem aí com a minha última refeição. Tô indo fazer alguma coisa pra comer. E mais uma vez, vim só pra falar uma coisinha pra vocês. Não reparei bagunça do fundo. Quero agradecer a vocês por todos os comentários de apoio. Graças ao papai do céu lá em cima, que sempre olha por nós, não aconselhada por nossos carros. Por incrível que pareça, não deu uma gota de granizo aonde meu esposo trabalha. E olha que é na mesma cidade, gente. Então, eu agradeço muito, muito o carinho de vocês. Na hora, eu confesso que eu fiquei bem nervosa e ano depois que eu pensei foi tentar desabafar. E vocês, só de eterna gratidão por vocês sempre estarem comigo. Enfim, eu sinto vocês como parte da minha família. E eu me sinto à vontade de falar muitas coisas com vocês. Então, muito obrigada mais uma vez por todo o carinho. Agora, vamos comer porque eu não quero comer tão tarde. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora a minha última refeição que tá aqui no prato, ó. Deixa eu abaixar aqui. Cuscuz, tá? E café preto. Agora, eu quero falar pra vocês rapidinho aqui as qualidades do cuscuz. Porque todo mundo me pergunta porque eu como muito cuscuz, tá? A minha cunhada tá fazendo faculdade de nutrição. E eu vou colocar aqui uns pontos que ela colocou pra mim. Vou ler aqui no celular do meu esposo. Ui! Os pontos que fazem bem no cuscuz. O cuscuz, ele é rico em carboidratos bons. Ele é rico em vitaminas antioxidantes. São aquelas vitaminas que evitam que as células se extraiem. Então, ou seja, vai prevenir as suas células boas, tá? Ele tem um baixo índice glicêmico. Ou seja, ele não tem aquele açúcar que vai direto pro sangue, sabe? Que vai dar aqueles picos, né, gente? Ele é fonte de seleno e potássio. Ele é menos calórico que o arroz. Eu já não como arroz branco há bastante tempo. Vocês podem observar que quando eu como na minha sogra, eu como feijão, carne, as outras coisas, mas nunca como arroz. E em casa eu também não como arroz. Foi uma coisa que foi bem fácil de eu abandonar. Ele é fonte de proteína, que é muito bacana pra gente que não quer perder a massa magra. Principalmente pra quem faz algum tipo de atividade física. Rico em vitamina B1, que é muito boa. E ácido fólico, pra quem já teve filho, sabe que o ácido fólico é muito bom. Ele não tem glúten e é muito rico em fibras. Sem contar que é super fácil de preparar. É uma das coisas que eu mais gosto de comer, assim, que eu acho prático de fazer. E como o meu marido fez um café hoje muito bom, eu queria comer alguma coisa que eu tomasse com café. Então vai ser isso, gente. É simples, mas eu vou falar o processo. Tá dentro da minha condição financeira. E acredito que seja na maioria da condição financeira de todo mundo. Vocês não vão me ver aqui comendo sempre coisas cheias de detalhes, coisinhas caras. Porque não é a minha realidade. Eu vivo a minha realidade na parte da alimentação. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do Diário da Dieta de hoje e tenham acompanhado. Eu não sei se eu vou comer mais. Comer eu não vou mais. Talvez mais tarde eu tome um chimarrão. Tá certo? Mas como vai estar dentro do genjum, eu vou acabar nem mostrando pra vocês. Tá certo? Então um beijo. E até o Diário da Dieta de amanhã. Tchau, tchau.